Um agricultor usou postes para construir umas cercas para o cavalo Hugo e a pônei Paulina. O agricultor usou 26 postes para construir a cerca do cavalo Hugo e 19 para construir a cerca da pônei Paulina. Quantos postes usou o agricultor ao todo? Se quiserem, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir. Vou assumir que já tentaram. Agora vamos pensar nisto juntos. Quantos estamos perante um problema destes, o que nos pedem? O que temos de descobrir? Um agricultor construiu cercas para dois cavalos. O cavalo Hugo e a pônei Paulina. Até temos uma imagem do cavalo Hugo e outra da pônei Paulina. São muito parecidos. O agricultor usou 26 postes para construir a cerca do cavalo Hugo. São estes 26 postes. Temos aqui 26 postes. São estes os 26 postes para a cerca do cavalo Hugo. Não os contei, mas vou acreditar na informação que nos dão. Temos aqui 26 e 19 postes para construir a cerca da pônei Paulina. Estes são os 19 postes. Quantos postes usou o agricultor ao todo? Ao todo. O que querem que façamos? Querem que adicionemos ou que subtraiamos estes números? Querem que descobramos quantos postes usou o agricultor ao todo? O total corresponde ao número de postes usados nas cercas do Hugo e da Paulina. Portanto, temos de adicionar estes dois números. Então, vamos calcular. 26 mais 19. Vejamos. O 26 está nesta cor acastanhada. 26. Os 26 postes usados para construir a cerca do cavalo Hugo. A esses vamos adicionar 19. A esses vamos adicionar 19. 26 para o cavalo Hugo. E 19 para a pônei Paulina. Vamos ter de os adicionar. Porque queremos saber qual o número total de postes usados. Nas cercas do Hugo e da Paulina. Então, vamos adicionar estes dois. Comecemos pela casa das unidades. 6 unidades mais 9 unidades é igual a 15 unidades. No entanto, só podemos pôr um algarismo aqui. Portanto, 15 unidades é o mesmo que 5 unidades e uma dezena. 15 é o mesmo que uma dezena e 5 unidades. Basicamente, reagrupamos as 10 unidades, transformando-as numa dezena aqui. Também há quem diga que transportamos o 1. No fundo, é isso que significa. Estamos a dizer que 6 mais 9 é igual a 15. 15 é 5 unidades e uma dezena. Colocamos essa dezena na casa das dezenas. Uma dezena mais duas dezenas mais uma dezena. Bom, 1 mais 2 mais 1 dá 4. Portanto, dá 4 dezenas. Ou seja, 45. Quantos postes foram usados ao todo? 45. Alguns de vocês, se calhar, tentaram subtrair 19 a 26. Teríamos de fazer isso se nos perguntassem quantos postes de cerca mais foram usados para construir a cerca do Hugo relativamente à cerca da Paulina. Nesse caso, subtrairíamos 19 a 26 para descobrirmos a diferença. Mas não nos perguntam quantos postes mais foram usados para construir a cerca do Hugo relativamente aos usados para a cerca da Paulina. Nem quantos postes menos foram usados para construir a cerca da Paulina relativamente aos usados para construir a do Hugo. Não é essa a pergunta. O objetivo do exercício é descobrir quantos postes foram usados ao todo pelo agricultor. Por isso é que adicionamos. Não é essa a pergunta. O нет, só vai assistir. Obrigado.